Eu tô querendo parar de roler, eu tô saindo só pra ver você, só pra ver você Anda falando muito sobre mim, só tá faltando tu admitir, que tá louca por mim Mas desde gosto é de cachaça, de rolê, de paredão, me curtei com as amigas, maqueijadas, tentação Mas eu sei que não, eu sei de tudo dentro do seu coração Mas desde gosto é de cachaça, de rolê, de paredão, me curtei com as amigas, maqueijadas, tentação Mas eu sei que não, eu sei de tudo dentro do seu coração Ontem à noite cê sonhou comigo, e pra você eu tô sendo um castigo Tá me querendo parar de correr o risco Ontem à noite cê sonhou comigo, e pra você eu tô sendo um castigo Tá me querendo parar de correr o risco 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 Só tá faltando a gente que tá louca por mim Mas desde gosto é de cachaça, de rolê, de paredão, me curtei com as amigas, maqueijadas, tentação Mas eu sei que não, eu sei de tudo dentro do seu coração Gosta de cachaça, de rolê, de paredão, me curtei com as amigas, maqueijadas, tentação Mas eu sei que não, eu sei de tudo dentro do seu coração Ontem à noite cê sonhou comigo, e pra você eu tô sendo um castigo Tá me querendo parar de correr o risco Ontem à noite cê sonhou comigo, e pra você eu tô sendo um castigo Tá me querendo parar de correr o risco Ô 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 Eu sei de tudo e o medo do seu coração Você tá me querendo Tá me querendo, mas não quer correr o risco Você tá se tocando diferente, meu zingual Tá me querendo, mas não quer correr o risco Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e pior Coração tava rendido, pois sabia que ele se amou Alguém disse, corte sempre comigo, palavras do vento e foi Foi amor, eu sei que fui, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que fui, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outra mulher, que a era tarde de implorar Pois tem jovem do que quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas jovem não Que eu meia aberta, meu coração despedaçou Vai navegar na minha 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 cigarra E não me toca a vez, quando sós Alô, salzinho, Raquel, vai de peré Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta, fui mexer e pior Coração tava rendido, pois sabia que ele se amou Alguém disse, corte sempre comigo, palavras do vento e foi Foi amor, eu sei que fui, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que fui, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outra mulher, que a era tarde de implorar Olha que se foi por que quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Foi amor, eu sei que fui, perdi muito pra você ficar Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que fui, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outra mulher, que a era tarde de implorar Olha que se foi por que quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Cê tá sendo a voz de André de Cabo Sado no Ceará Alô, Samarone Carvalho Meu parceiro Zé Cordeiro Para de falar besteira Eu não estou de brincadeira Eu já sei de tudo Melhor você admitir Tudo seu amor é falso E eu fui peito de palhaço Sei da sua traição E nem adianta mentir Mas vou ter que acabar Acho melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede de seguir Em frente Eu vou ter que acabar Acho melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede de seguir em frente Olha eu não quero mais lembrar Seu beijo Quero esquecer Sua boca Jorando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Não quero mais lembrar Não quero mais lembrar Não quero mais lembrar Seu beijo Quero esquecer Sua boca Eu não quero mais lembrar Eu não quero mais lembrar E mentir E eu não quero mais lembrar Que todo seu amor é falso E eu me dedico de palhaço Sei da sua traição E não adianta mentir Mas vou ter que acabar Acho melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te pede de seguir em frente Mas vou ter que acabar E eu acho melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te pede de seguir em frente Olha, eu não quero mais lembrar Seu beijo Quero esquecer sua boca De quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Eu não quero mais lembrar Seu beijo Quero esquecer sua boca De quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Não quero mais lembrar Seu beijo Quero esquecer sua boca De quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Eu não quero mais lembrar Seu beijo Quero esquecer sua boca De quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Que me beijava parecendo louca Eu não quero mais lembrar Eu não quero mais lembrar Eu não quero mais lembrar Sem você Sem você Infelizmente Eu não quero mais lembrar 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 Sem você Sem você Infelizmente Eu não quero mais lembrar Eu não quero mais lembrar Eu não quero mais lembrar Isso passa, sempre vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã Mas amanhã Chega Vai chorar Eita galinha É diferente Meu amigo Olha o aloão Para o Uber de cada Seu manante Vídeos musicais Tamos juntos Ai Ansotaque Você falando de amor, pra quem quer viver aquele amor É parelhão Eu vou ali no parelhão, tamo junto, meu rapido Digo assim, ó Nem cheguei, não achei Que minha vida iria mudar Tô confuso, nenhum meu mundo Ficou perdido e não quer me encontrar Que ilusão pro coração Se envolver com o ar, traição Eu vacilei, não fui capaz De evitar, eu fui tato demais Por onde eu vou, sem teu amor Eu não consigo, já não sei quem sou Sei que é errado, mas é tão lindo Eu vou viver esse amor Proibido Sou louco por você Sou louco por você Me entreguei, não achei Que minha vida iria mudar Tô confuso, nenhum meu mundo Ficou perdido e não quer me encontrar Que ilusão pro coração Se envolver com o ar, traição Se envolver com o ar, traição Já não sei quem sou Já não sei quem sou Sei que é errado, mas é tão lindo Eu vou viver esse amor Eu vou viver esse amor Proibido Por onde eu vou, sem teu amor Eu não consigo, já não sei quem sou Sei que é errado, sei que é errado Sei que é errado, mas é tão lindo Eu vou viver esse amor Proibido Sou louco por você Você tá assim, você acordou Direto de meu campo Sando no Ceará É diferente dos iguais Nós somos um minuto da música Tamo junto e chegado, viu? O que aconteceu Que clima gostoso entre a gente Tá ficando viciada Vai ficar apaixonada Na pegada do vaqueiro e zaneto Você me procura Porque tem coração calento Tá com ele, mas não ama nada É dado só se não, não finge amor Mas sei que nada é certo Mas eu vou continuar No seu jogo de mentira Ser seu amante fiel Ter você como um troféu Disputar com ele todo dia E não sei que quando decidir Vai me escolher primeiro Porque eu sei que ele é prato E não tem nem a metade Tá pegada que tem o vaqueiro Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você tenta e nada acontece Enquanto em minha boca você se derrete Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama com esse cara só dá pra dormir Com ele você tenta e nada acontece Enquanto em minha boca você se derrete Eu juro que... Eu juro que... Eu digo assim, ó O que aconteceu? Que clima gostoso entre a gente Tá ficando viciada Vai ficar apaixonada Na pegada do vaqueiro de Tareno Você me procura Porque tem um coração carente Mas tá com ele mais uma hora Na verdade só se engana E de amor vai ser que nada sente Mas eu vou continuar Você ouve de mentiras Ser seu amante fiel Ter você como um troféu Discutar com ele todo dia Sei que quando decidir Vai me escolher primeiro Porque eu sei que ele é fraco Não tem nem a metade da pegada Que tem no vaqueiro Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama desse cara Só dá pra dormir Com ele você tenta e nada acontece Enquanto em minha boca você se dede Que culpa tenho eu se você tá aqui Só dá pra dormir Com ele você tenta e nada acontece Enquanto em minha boca você se dede Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama desse cara só dá pra dormir Com ele você tenta e nada acontece Enquanto em minha boca você se dede Que culpa tenho eu se você tá aqui Na cama desse cara só dá pra dormir Com ele você mete, nada acontece Enquanto em minha boca você se mete Juro que... Oh 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 Se está pegado de vaqueiro, vê! Parar-se de vaqueiros Diferentes, meus iguais Está relaxado agora Eu estou cansado, meu celular Esích, ichích, ichích Me diga, por favor, aonde foi que eu errei Que eu vou fazer o possível pra mudar Com esse jeito doce paciente que tem Me diz onde foi que errei Olha se vai me deixar, por que não fala Não guarda essa mágoa, pode desagrapar Se vai me deixar, fale a verdade Vou sentir saudade, mas vou te superar Olha se vai me deixar, por que não fala Não guarda essa mágoa, pode desagrapar Se vai me deixar, fale a verdade Vou sentir saudade, mas vou te superar Me diga, por favor, aonde foi que eu errei Eu vou fazer o possível pra mudar Com esse jeito doce paciente que tem Me diz onde foi que errei Olha se vai me deixar, por que não fala Não guarda essa mágoa, pode desagrapar Se vai me deixar, fale a verdade Vou sentir saudade, mas vou te superar Eu sempre fui assim, nunca neguei pra você Desculpe amor, só quero resolver Passei por muitas coisas com você do meu lado Deixou até te imagulado Olha se vai me deixar, por que não fala Não guarda essa mágoa, pode desagrapar Se vai me deixar, fale a verdade Vou sentir saudade, mas vou te superar Olha se vai me deixar, por que não fala Não guarda essa mágoa, pode desagrapar Se vai me deixar, fale a verdade Vou sentir saudade, mas vou te superar Olha se vai me deixar, por que não fala Não guarda essa mágoa, pode desagrapar Se vai me deixar, fale a verdade Vou sentir saudade, mas vou te superar Olha se vai me deixar, porque não fala Nova dessa mágoa pra te desabafar Se vai me deixar, fale a verdade Tô sentindo saudades, mas vou te superar Isso aqui é só, viu? Você pode me deixar, fala a verdade, vai Você tá cinto a corneó, me dedica pro sábado no Ceará Você é mais um, tá cinto a corneó Você é pra minha vaga, ele é uma que emenda na disputa E corre sem rachar preso, é diferente Começou vaquejada e play na sexta-feira Emenda e na disputa fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo Olha que foi sem rachar preto comigo, aqueira é pouco Só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita vaquejada Emenda e na segunda e só cheguei na sexta Foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira Foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira Foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira Raqueira da sexta-feira Você tá cinto a corneó, me conta a história de muito vaqueiro Olha, começou vaquejada em plena sexta-feira Olha que emenda e na disputa fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo E foi sem rachar prêmio comigo, aqueira é pouco Mas só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita vaquejada Emenda e na segunda e só cheguei na sexta Foi por causa de rapariga, fui fazer essa besteira Volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Foi volta, meu amor, sem o seu não sou grada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Foi volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Volta, meu amor, sem o seu não sou grada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Eu digo assim, ó Só digo, vai Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Foi volta, meu amor, sem o seu não sou grada Eu vou parar com o negócio de vaquejada Olha que volta, meu amor, que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Foi o ódio, meu amor, sem você eu não sou nada Não vou parar com o negócio de raquear Aí já se apresenta na pinta, vem na representação do SES Aí já vem tacito na 17, vem salzinho na 18 Vem descendo, vem trabalhando, vem se aproximando das linhas paralelas Franca na direita, o boi da Zé Climica Valeu, boi Isso é forró de cada um, ah E se quiser é desejeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se for isso que incomoda, quando sair trancar a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Mas ficar com raqueiro tem que ser foda, viu? Foda diferente do Viva Cai na pegada do Viva no Ceará Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Quem me aceita assim não me compara e corre, é Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Pra devia saber, vida de rico não me luta E se quiser é desejeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se isso me incomoda, quando sair trancar a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda E se quiser é desejeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se isso me incomoda, quando sair trancar a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceita assim não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Pra devia saber, vida de rico não me luta E se quiser é desejeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se isso me incomoda, quando sair trancar a porta Foi pra ficar comigo Mas se quiser é desejeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro E se isso me incomoda, quando sair trancar a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Vota na pegada do gordinho do Ceará Nono paredão do gordinho de Campinas Não é tanto mais estar lá Paredão de frateiro também da maior Paredão dos doutores diretamente E vão ferrar Não foi de tancarinha na América E ninguém vale o nome dela aqui perto de mim O vagueiro com saudades não aguentou Logo eu me jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração com o vale Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vagueidada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Alô, peixoto, fruta! O vagueiro é de cereja E ninguém vale o nome dela aqui perto de mim O vagueiro com saudades não aguentou ver Logo eu me jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração com o vale Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vagueidada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagueidada Agora sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vagueidada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa É a pegada do Raquel Os braços acordam, ó Diferente dos igual Tô aqui, na sua frente, meio bagunçado Cheguei com o rolê lindo, só topado Lembrei do rolê domingo passado Aí você lembra, bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando você olha pra mim Eu gosto assim, dá pra nascer outro raqueiro Diz, coitado, soltar o dedo só por causa dela Aí eu peço o tempo inteiro e até bato o desespero Que sou eu sem ela Eu gosto quando ela em casa me abraça Na caminhonete segurada a mão Até o radar tirou uma foto Se eu tivesse de modo não pegava não Hoje nós bota pra descer Pois vem o sol nascer, passa o que cê quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Pois vem o sol nascer, passa o que cê quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o rolo a mim do sol papado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é inisível pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa do outro nível E me acha incrível quando cê olha pra mim E eu gosto assim, dá pra nascer outro raqueiro Diz, coitado, soltar o dedo só por causa dela Aí eu peço o dedo inteiro e até mato de visiteiro Que sou eu sem ela Eu gosto dela em casa, me abraçar na caminhonete Segurar minha mão Mas até o radar tirou uma foto Se não tivesse sido morto, não pegava não Hoje nós bota pra descer Pois vem o sol nascer, passa o que cê quiser Mas nós inventávamos o rolê O jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Pois vem o sol nascer, passa o que cê quiser Nós inventávamos o rolê O jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Pois vem o sol nascer, passa o que cê quiser Faz o retalho do rolê O jeito de viver só com amor e fé Oh-oh-oh-oh-oh-oh Muito bem, a pegada do raqueiro de zelê Fábio Sombra 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 Fábio Sombra